Vamos falar da história da família agora que passou momentos difíceis no final de semana, tá? Atenção, quando alguém perde alguém da família, esse é um momento muito tenso. É um momento terrível pra todos. A família queria simplesmente velar este homem. De repente, a SESP promete a liberação do corpo pras oito. Pra começar o velório. Oito nada, nove nada, dez nada, onze nada. Aí a paciência também acaba. Familiares foram até a SESP, ouviram um monte de desculpas, um monte de justificativas e resolveram por si só retirar o corpo de lá. Acontece que a capela, ali na JK, do lado da sede da SESP, a capela onde seria feito o velório, tinha sido utilizada pra uma outra família durante a madrugada. E ela não estava pronta ainda pra receber este corpo. Eles abriram as portas dessa capela e passaram a velar este homem ali. Repito, depois de esperar por longas e longas horas que a SESP fizesse o trabalho dela. Acontece que aí a SESP foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra a família. A família e a viúva, a mulher do homem que morreu, também registraram um boletim de ocorrência e dizem que foram agredidos por uma funcionária da entidade. Aquelas fotos que você viu, põe pra mim de novo, Carol, por favor, mostram os braços dessa mulher com algumas marcas que teriam ficado depois dessa agressão. A família diz que vai pra justiça. A família diz que vai cobrar judicialmente o desrespeito e a agressão que a firma ter sofrido. A SESP diz que houve um desrespeito com os funcionários, que eles fizeram o trabalho de forma correta e que acabou faltando um carro, acabou atrasando um serviço aqui e o outro ali. O repórter Guilherme Batista preparou uma reportagem completa sobre essa história. Meio dia 24, vem comigo e enche a tela do balanço. A confusão generalizada aconteceu aqui na sede da SESP, a autarquia que cuida dos cemitérios e dos serviços funerários em Londrina. Mais precisamente, nesse local, a sala de preparação de corpos. Familiares de um homem que estava sendo preparado aqui na sala teriam ficado indignados com a demora para a liberação do corpo. Por conta disso, eles resolveram agir por conta própria. Segundo informações divulgadas pela SESP, os parentes teriam invadido a sala. E do lado de dentro, derrubado biombos e até mexido em cadáveres, outras pessoas que estavam aqui para a preparação. Depois que eles conseguiram identificar o corpo do ente querido, eles próprios pegaram o caixão e fizeram esse caminho. Andaram por esse corredor até a avenida JK. Depois de saírem carregando o caixão, os familiares vieram até aqui ao lado, na capela mortuária de número 2 da SESP. Nós conversamos com o superintendente da autarquia, Leonilso Jaqueta, que alega o seguinte. O corpo só não foi liberado antes porque a capela ainda não estava pronta para receber o velório. Ele afirma que o velório anterior atrasou um pouco por conta da chuvarada da última sexta-feira. E os funcionários não tiveram um tempo suficiente para deixar tudo em ordem. Outra informação repassada por Jaqueta é de que a SESP estaria sem motoristas para fazer o transporte do caixão da sede da autarquia aqui para a capela mortuária. Conforme ele, os familiares não tiveram a paciência necessária para esperar pela execução do serviço. Eles não quiseram esperar. Foram lá, invadiram a sala de preparação, empurraram o funcionário, derrubaram um biombo que separa os cadáveres que estão ali para sepultamento. Desrespeitaram, tem a placa inclusive que não pode entrar nesse local porque tem outras pessoas que estão lá, outros cadáveres que estão lá. Infelizmente aconteceu isso. Desrespeitaram, passaram por cima. O advogado da família confirma a invasão, mas destaca que isso só aconteceu depois de os parentes esperarem por três horas pela liberação do corpo. O obituário estava marcado para as oito horas da manhã, isso prometido pela SESP. Ocorre que todos os familiares já estavam presentes, todo mundo querendo velar o corpo do falecido e já eram onze horas da manhã e o corpo não havia sido liberado. O advogado alega ainda que a viúva do homem que estava sendo preparado foi agredida por uma funcionária da SESP durante a confusão. As marcas da suposta agressão teriam ficado no braço da mulher. O caixão e o falecido já estavam preparados e por isso resolveram levar em mãos. Ocorre que uma das servidoras não autorizou a liberação do corpo e então agrediu a viúva. Não houve agressão nenhuma. Aqui eu disse, a funcionária tentou segurar a mulher na escada, é de medo que ela caísse da escada. E com certeza a unha da funcionária deve ter riscado o braço dela, porque se você vê pela imagem não foi uma agressão. Aquilo foi um risco que aconteceu na hora de segurar a senhora. Tanto a família como a SESP registraram boletins de ocorrência na Polícia Civil, que agora deve abrir um inquérito para investigar o caso. Se você prefere, você quer escolher um local e não quer esperar um minuto para preparar, seria a mesma coisa. Se todo lugar que você vai, você for quebrando e entrando, você vai num banco, você passa o teu horário, tem que esperar. Falando, pô, saúde é a mesma coisa. Onde você vai, ocorre esse desencontro de horário. Infelizmente aconteceu devido à preferência pela capela. Nada que a SESP não tenha feito dentro da regularidade, da normalidade. Antes da família, de certa forma, descumprir as regras que a SESP está alegando, a própria SESP não cumpriu com as suas obrigações. Tchau, tchau.